Viva que essa é a igreja de um abraço no Brasil! O Brasil inteiro vai, vai, vai! Embora, meu amor! Eu já não sei mais o que faço com ele Eu que vivo tanto contando comigo Mas o que me importa é estar com você Lemina balançando de um lado pro outro Mexendo com o jeitinho, fica mais gostoso Eu me derreto toda, vou enlouquecer Se você mexer Vai, 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 vai Vai, vai nessa onda Pra lá, pra cá, e pra lá no meio Mexe o popozão, tá na hora do recreio Vai, 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 vai Vai, vai, vai nessa onda Pra lá, pra cá, e pra lá no meio Mexe o popozão, tá na hora do recreio Mexe o corpo encantado Que você merece um mundo seu Mantra cumpre, sua promessa Traz de pressa, ele sonha o meu Mexe o corpo encantado Que você merece o mundo seu Mandra, conta e sua promessa Traz de pressa ele sonho meu Você é meu mundo, mas se eu não te vejo Me bate um desejo, quero te abraçar Brincar e balançar Dançar com o sol, dançar com a chuva Pisar nas ruas e viver Você é meu mundo, mas se eu não te vejo Me bate um desejo, quero te abraçar Brincar e balançar Dançar com o sol, dançar na chuva Pisar nas ruas e viver Sabada, sabada, sabada Comigo vem! Vai, 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 vai Vai, vai nessa onda Pra lá, pra cá e para no meio O resto, o porpozão tá na hora do recreio Vai, 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 vai Vai, vai nessa onda Pra lá, pra cá e para no meio Mexe o porpozão, tá na hora do recreio Eu já não sei mais o que faço com ele Eu que vivo tanto contando comigo Mas o que me importa é estar com você Menino balançando de um lado pro outro Mexendo com o jeitinho, fica mais gostoso Eu me derrto toda, vou enlouquecer Se você mexer Você é meu mundo, mas se eu não te vejo Me bate um desejo, quero te abraçar Brincar de balançar Dançar com o sol Dançar na chuva Pisar nas ruas e viver Vai, você é meu mundo, mas se eu não te vejo Me bate um desejo, quero te abraçar Brincar de balançar Dançar no sol Dançar com a chuva Pisar nas ruas Alô, Brasil Apoio o dedinho e vem comigo ver Vai, 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 vai Vai, vai, nessa onda Tá lá, pra cá e para no meio Mexe o porpozão, tá na hora do recreio Vai, 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 vai Vai, vai, nessa onda Tá lá, pra cá e para no meio Mexe o porpozão, tá na hora do recreio Você é em batalho adentro Que é só ação de janeiro janeiro Todo mundo nessa onda O Brasil inteiro Vai, 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 vai Mexe o popozão, tá na hora do recreio Mexe o popozão, tá na hora do recreio Vai, 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 vai nessa onda Pra lá, pra cá e para no meio Mexe o popozão, tá na hora do recreio Tchau, tchau.